Bom dia, né, ainda é de manhã. Bom dia, pessoal. Eu sei que a galera que foi no último guru já viu uma palestra sobre refatoração do Neves, só que a palestra dele, ele fala que é refatoração um pouco além do código. E a minha proposta, na verdade, é ir só até o código. Não pretendo ir mais além. Eu sou o André Benjamin, ou podem me chamar de André Gomes também, porque ninguém acerta o meu sobrenome, porque termina com M e M e sempre escrevem com N. Isso sempre dá problema em cadastro de empresa. Estou de cabeça do caramba. Eu sou desenvolvedor Ruby há dois anos e atualmente estou trabalhando na Rebase. E a minha arroba em quase qualquer rede social é André Gomes B. Eu trabalho na Rebase, é uma consultoria. A gente tem como alguns clientes local web, vagas e biorritmo. A gente também trabalha com incubação de alguns projetos. Eu sou ex-aluno da Campus Code, onde eu fiz o treinamento, aprendi um pouco sobre Ruby. E se vocês conhecem alguém ou querem melhorar um pouco, aprender um pouco mais sobre Ruby, ou conhecem alguém queira transitar de carreira, começar a programar e começar com Ruby, vocês podem indicar a Campus Code, que o treinamento lá é muito da hora. Não é só passar curso e fazer a hora. Você aprende mesmo, você vai codar pra caramba lá com a galera. E eu sei que a gente está numa situação de vacas queimadas. Então, eles começaram a desenvolver um projeto chamado TreinaDev, que é disponibilizar o treinamento equivalente, só que de forma gratuita. Então, vocês podem se inscrever no site do treinadev.com.br. Lá vocês vão ganhar algumas apostilas e vocês vão fazer um teste para tentar entrar na próxima turma. As inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro, se eu não me engano, e o teste vai até o dia 15. Bom, vamos começar a balestra. Quando a gente começa a desenvolver, a gente tem duas preocupações. Uma é aprender a linguagem e saber o que está acontecendo, e a outra é resolver o problema que nos foi dado. É imprimir na tela, é cadastrar um cliente, é iterar por um array. Depois, a gente começa a desenvolver, a gente arranja um trabalho, e a galera começa a falar, pô, o seu código tem que ser limpo, a gente tem que ter flexibilidade, escalabilidade, a gente tem que conseguir manter ele. Aí, começa esse discurso do código limpo, o seu código tem que ser dry, bonitinho, e você pergunta, tá, como é que eu faço isso? Você lê lá o Clean Code, do Uncle Bob, e as pessoas vão falar, cara, segue o princípio solid. A classe só pode fazer uma coisa, ela tem que ser aberta para extensão, mas tem que ser fechada para modificação, subclasses não podem, tem que manter o mesmo comportamento da classe pai, e assim por diante. Tá, você, ok, já entendi, mais ou menos como é que eu tenho que fazer, vou lá, vou codar, e o meu código não ficou legal. Aí, chega lá o dev mais experiente, então, bora refatorar assim, de fazer de tal jeito, o que você acha? Ah, refatoração, melhorar o código, mas é igual o TDD, você tem que fazer teste, como é que eu escrevo teste? Não sei, nunca escrevi, como é que eu vou saber? Então, a gente começa, eu tenho que começar a procurar o que, quais são os problemas dentro do meu código para que eu possa melhorá-los. E com isso é o code smell, que são indicativos que o meu código pode ter um possível problema, não necessariamente é um problema em si. Depois de aprender o code smell, a gente descobre as soluções, e dado uma gama de soluções que a gente tem, a gente tem os design patterns, que são soluções mais comumente utilizadas. Depois disso, a gente começa a prestar mais atenção também na arquitetura do nosso software. Então, a gente começa a resolver um probleminha, tentar melhorar ele para que ele seja flexível e todo mundo consiga ler, tentar aplicar boas práticas, tentar identificar problemas, e depois a gente olha para o macro, que é a arquitetura do nosso sistema. Basicamente, a gente, quando vai escrever o nosso código, a gente primeiro pensa no problema, como é que a gente vai resolver, a gente senta a bunda e escreve, o teste primeiro, sempre lembrando, depois a gente tenta melhorar ele por iterações, até a gente tentar chegar no último passo, que é o código limpo. Tá, mas falou refatoração, o que é, por quê, quando, como usar. Refatoração, basicamente, é reestruturar o nosso código interno, sem que isso altere o comportamento externo. Basicamente, seria, eu tenho um restaurante, a minha cozinha é bagunçada, eu vou melhorar o fluxo de preparação dentro da minha cozinha, sem que isso seja perceptível para o meu cliente, que está recebendo a comida. Então, a mesma coisa com o código, eu vou alterar a estrutura interna para melhorar o desenvolvimento da minha equipe, e conseguir entregar mais features, sem que o cliente tenha alguma percepção de que, cara, estava ruim, agora está melhor, isso entra aí, eu acho que no ponto de otimização, mas sem que isso afete ele. E por que refatorar? Bem, a gente consegue melhorar o design da nossa aplicação, facilita o entendimento do código por outros, quando a gente refatora, às vezes, a gente consegue perceber bugs que a gente não tinha visto anteriormente, e com isso a gente consegue desenvolver mais rápido, o código está mais simples, e o design melhorou, a gente consegue entregar um pouquinho mais. Mas quando é que eu faço isso? Tem várias abordagens que vocês podem aplicar. No geral, o que eu vejo as pessoas mencionarem são esses quatro. A regra de três, que é basicamente, eu escrevo código uma vez, eu escrevo código uma segunda vez, código repetido, que eu estou falando. Escrevi, sei lá, a de item, e a de item é outra classe. Pô, aí alguém vai lá e fala, pô, mas tem que seguir o dry. Então, eu vou extrair isso aqui para um terceiro ponto. Não, não faz isso, cara. Está duplicado, deixa lá, a não ser que seja um escopo muito específico, deixa lá. Se tiver uma terceira vez, você tem um caso de uso suficiente para dizer, cara, isso aqui está repetido, acho que vale a pena a gente extrair. A ideia é que, alguns autores dizem, é melhor você ter duplicação do que a abstração errada. O outro caso é quando for adicionar uma feature, pô, está difícil de adicionar essa feature. Como é que faz? Cara, é melhor a gente preparar o terreno aqui, dar uma refatorada, e depois a gente injeta essa feature e conseguir trabalhar normalmente. Realmente é quando está muito difícil adicionar e a pessoa está perdendo muito tempo. Quando a gente corrige um bug, pô, tem um bug, deu um bug em produção, a gente subiu um hotfix, o ideal é a gente pegar e depois voltar para esse problema que a gente resolveu nas coxas e tentar melhorá-lo. E durante o code review, você escreveu o código, o seu time está falando, cara, o código não está legal, pode melhorar isso aqui, aí você vai lá e altera o código tentando melhorá-lo. Alguns sinais para a gente refatorar. Nosso sistema está cheio de bug, qualquer coisa que a gente faz está quebrando alguma coisa. Quando eu ou algum colega meu precisa ficar abrindo várias classes e voltar para conseguir entender o código, pô, abri essa classe aqui, aí eu estou fazendo o fluxo, estou nesse ponto aqui. Mas o que aquela classe fazia mesmo? Ela tinha outras responsabilidades, talvez eu não esteja entendendo bem. Então a ideia é simplificar a legibilidade e o design justamente é evitar que a gente fique indo e voltando. A gente consegue ler uma vez e entender do fluxo. Entrou gente nova, os caras estão demorando demais para pegar as cores. Por quê? É porque as regras de negócio são difíceis ou é porque o nosso sistema não está tão legal, o onboard não está sendo aplicado direito? Quando a gente vai escrever teste, o nosso setup é gigante. Eu escrevo 70 linhas de código de setup para fazer um expect. Aí provavelmente tem alguma coisa errada aí. E eu falo isso porque eu já fiz. Introduzir novas features é custoso, como falei anteriormente, e produção quebra mais do que deveria. Eu sei que aqui é produção de ninguém quebra, provavelmente. A minha quebrou semana passada, culpa minha quando eu fui fazer o deploy. Mas eu dei rollback. Beleza. Como é que se prepara? Antes da gente, quando a gente vai decidir o que a gente quer fazer para refatorar, tipo, ah, tem essa feature aqui que não está legal, está muito complicada, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente define o que a gente tem que melhorar. É o fluxo de negócio de alguma coisa do cliente, é essa classe aqui, a gente define, a gente fecha meio que o escopo do que a gente quer fazer. Depois a gente verifica o que está testado, pô, está testado ou não está, e o que a gente cobriu dentro desse teste. Está coberto tudo? Tem corner case? Não tem. Tem teste de feature? Não tem. E depois eu vou pensar, como é que essa funcionalidade afeta o back-end, o front, a galera do suporte e o meu cliente? Porque se ele afeta diretamente o nosso cliente, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for trabalhar. Então, o ideal seria um negócio mais interativo que incrementar. A gente vai refatorando aos poucos, ao invés de fazer uma grande refatoração de uma vez. E quando a gente for refatorar, a gente não altera os testes. Mantém, tem que garantir que está tudo funcionando. Então, se eu alterar a classe, eu mantenho os testes do jeito que estão, eu não apago imediatamente, deixo do jeito que está. Até que você consiga mover os testes de um ponto ao outro, quando estiver tudo certo, tudo green. Tem várias maneiras, a gente pode fazer anotações, verificar, mas no geral, a gente pode usar ferramentas. Rick, Flay e Flog, que é mais ou menos para eles darem métricas e falarem de code smells para a gente. E o RubyCrit, que é uma gem que já vem com tudo isso dentro, ele te mostra um gráfico bonitinho falando, cara, aqui está os churns e a complexidade de cada classe do seu sistema, e está aqui os code smells mais conhecidos dentro de cada classe. E o nível de complexidade de cada uma. Bem, code smells. Já falei de refatoração, como já foi dito na palestra anterior, eu não vou focar mais em refatoração. Agora, a partir de agora, vai ser código de code smells, como identificar e como a gente tenta resolver. Bem, primeiro, o que é code smell? Code smell é um indicativo de que talvez nosso código tenha algum problema. É aquele trecho de código ou uma classe, alguma coisa, que indica que, pô, cara, isso aqui não está legal, talvez venha a ter um problema no futuro. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso acho que vai depender do que acontece com o sistema e as decisões que a gente vai tomar enquanto a gente desenvolve. Existem cinco tipos de code smells. Bloaters, couplers, change preventers, dispensables, object orientation abusers. O que é? Bloaters é aquela situação da bola de neve. Pô, joga isso aqui nessa classe, adiciona mais isso aqui nessa classe. Aí ela vai ficando grande, ela vai virando a bolha assassina do... cinema em casa? Sessão da tarde? Cine em casa. Cine em casa. Ó, viu? Obrigado. Então, ele começa a virar um problema que, cara, a classe está gigante, está um monstro gigante e ninguém quer tocar porque a dor de cabeça é muito grande. Então, geralmente é isso, são problemas que vão inflando, vão ficando grandes e ninguém quer tocar. Couplers são os acoplados. A gente tem um conjunto de classes ou códigos em si que eles sempre andam juntos. Eles estão sempre acoplados e eu não consigo dividi-los de forma que eu consigo usá-los de forma independente. Gente, primeiro, isso é o empata-código, que é o cara, a gente quer fazer uma alteração e ele sempre vai lá dificultando. Pô, vou dar um passo aqui no meu código. Pô, não pode porque tem algum problema que eu não estou vendo. Dispensables é, cara, é desnecessário, joga fora que ele facilita a minha vida. É o lixo que está também no meu caminho. Object Orientation Abuser são, eu apliquei de forma errônea os conceitos de orientação objeto ou de forma incompleta. Às vezes é por falta de inexperiência ou a gente não prestou atenção mesmo no que está fazendo. E agora a gente vai entrar na parte do código. Por favor, não me odeie, porque é grande. Bloaters, a gente tem os cenários de Codesmell, que é métodos grandes, lista de parâmetros grandes, classes grandes, tudo grande. Data Clumps, que são parâmetros que vão andando juntinhos e Primitive Obsession, que é obsessão por tipos primitivos. Primeiro, Long Method. Long Method basicamente são métodos que são difíceis de ler porque eles são muito grandes. Geralmente, você consegue detectar de cara um Long Method quando ele tem o código cheio de if e cheio de for um dentro do outro, vai eniniando, vai virando um labirinto. É basicamente, pensar no Hadouken, que todo mundo gosta de postar. Pensa aquilo ali cheio de for e cheio de complexidade. E se eu consigo mapear dentro do meu método tipo, cara, esse trecho faz isso, esse trecho faz outra coisa completamente diferente, esse aqui provavelmente ele está fazendo muita coisa dentro dele. Então, se você também está vendo cheio de comentários para explicar o que ele está fazendo, provavelmente ele tem muita coisa dentro dele. Soluções. Extrair o método, pega o método grande que abre em métodos menores de acordo com o que dá para fazer. Replace Temples Query, que é basicamente eu tenho variáveis temporárias que eu estou utilizando no meu método para só passar para frente e aplicar em outra coisa. Replace Method with Method Object é para quando eu tenho várias variáveis dessas que eu falei e elas dependem uma da outra. Então, eu defino a variável A, B depende de A, C depende de B, D depende de B e A. Sei lá, um cenário assim. E Decompose Conditional que é eu tentar melhorar as minhas expressões de condicional. às vezes a gente mete um, sei lá, Start é maior ou igual que Time, sei lá, Date e End é menor ou igual ao valor também. Sei lá, você começa a ter expressões muito complexas que você vai olhar o If e você tem que parar para ler e entender o que está acontecendo. Primeiro, Extract Method, quebrar métodos grandes em métodos menores. Eu tenho um método chamado Print, ele tem um Print Banner e ele faz, ele é basicamente um Spouts. eu faço um e dentro dele eu tenho esses dois valores. Ele não condiz muito com o que define o comportamento do meu método. Então, o que eu faço? Cara, isso aqui parece mais os detalhes do que eu estou printando. Então, talvez seja melhor eu extrair para outro lugar. Então, eu extraio ele e aplico de novo. Eu substituo essas duas linhas de código pelo método que eu acabei de criar. Basicamente é isso. É você quebrar em métodos menores e dar um nome significativo para o que aquela quantidade de linhas de códigos fazem. Está muito rápido, gente? Ou está bom? É que às vezes eu vou acelerando e aí eu não sei. Replace Temp with Query. O que ele é? Eu tenho aqui o... Vou calcular o preço total que para mim olhando a última linha é o preço mais o imposto menos o desconto. Só que antes eu tenho que setar o imposto e o desconto. Cara, para o preço total o que eu preciso saber? Eu preciso saber a última linha. preço mais imposto menos o desconto. É só isso que eu preciso saber. Então o que eu faço? Essas duas linhas aqui elas têm que sair elas têm que virar métodos individuais. Como o nome das variáveis estão muito simples eu acho que eu posso chamar a primeira de tax e a segunda de discount já que cada uma é o imposto e a outra é o desconto. Então eu extraio cada uma para uma classe. Para uma classe, desculpa, para um método. Aí fica mais fácil de ler. Quando eu ler o preço total eu sei o que é só a equação. Não me interessa a implementação de como é que ele calcula o imposto ou como ele calcula o desconto. Só preciso saber o resto é cada método que sabe como resolver. ReplaceMethodWithMethodObject basicamente é eu vou extrair esse comportamento do meu método para uma classe. Aqui no exemplo eu tenho um TechSimulator um simulador de impostos e eu vou fazer mais ou menos uma simulação. Eu recebo o Income, Expense e o tipo da pessoa. Se eu não me engano. O que eu faço? Eu tenho um If que ele vai verificar o tipo se é dependente do Work ou não e ele vai fazer um cálculo em cima disso. Depois eu vejo quantas pessoas são dependentes desse meu cliente sei lá, usuário e eu faço um cálculo em cima disso e depois eu vejo de novo se eu faço um cálculo e verifico se é maior ou menor e também faço um cálculo em cima disso. Basicamente é eu dependo da maioria dos valores que estão aqui eu dependo do input. como eu dependo mais do input do conteúdo que está dentro da minha classe é mais enquanto eu extrair isso para um outro objeto que ele vai ter a responsabilidade de fazer tudo isso. Basicamente eu só precisaria passar os mínimos parâmetros da minha classe atual para ele. Então é o que eu faço. Eu crio um Tax Algorithm que é um algoritmo de como ele vai calcular porque eu não sei como mudar o nome a essas coisas não manda esse Paranauê. A galera de Fintech pode me ensinar depois se quiser. eu inicializo com os parâmetros que eu estava passando anteriormente e eu separo em classes. Então o primeiro bloco é uma coisa o segundo bloco é outra e assim por diante eu retorno um valor. Depois eu só eu passo a minha classe para o meu método da classe principal. Então basicamente ele vai receber todo mundo passar direto e só passar o Total Dependence que pertence à minha classe Tax Simulator. Chamo o algoritmo complete. Decompose Conditional Basicamente eu tenho uma expressão de um if um switch case da vida e eu tenho que simplificar de forma que fique legível. Por exemplo eu faço uma cobrança e aqui eu estou verificando se a data é maior ou igual a início do verão e menor ou igual ao fim do verão eu faço uma conta se não eu faço outra conta. Então basicamente o que eu tenho aqui é uma situação de eu cobro tanto se for verão se não eu cobro outro valor. Então o que eu posso fazer? Ah, aproveitando como cada classe aqui está fazendo o cálculo também seria legal eu extrair isso aqui para um método. Então eu acho que eu posso ter um é verão um charge summer e um regular charge que é basicamente isso. Então o que eu faço? Converto tudo aqui para um método e extraio cada parte. Eu verifico se ele é verão eu verifico se ele for verão eu faço o cálculo específico do que é verão e se não eu faço uma cobrança regular e jogo lá para cima. Então quando eu leio o método total charge eu consigo ler facilmente que se é verão eu faço cobrança de verão se não eu faço uma cobrança regular. É tentar deixar mais legível o código. É bem tosqueiro esses exemplos, tá gente? Não me xinguem. Mas é que é mais fácil de entender. Long parameter list. Eu tenho uma lista longa de parâmetros tipo 4 ou mais. Se você teve que dar uma quebra de linha por causa dos parâmetros provavelmente tem alguma coisa errada. Ou é porque o nome está muito longo. O que eu posso fazer com relação a isso? Eu posso dar um substituir os parâmetros que eu estou passando por um método que é às vezes a minha classe ela já implementa o parâmetro que eu estou passando então eu não preciso passar ela de novo. Preserve whole object que às vezes eu estou chamando dois métodos da mesma classe e eu estou passando eles direto. Eu poderia passar facilmente o objeto completo seria o caso. E introduzir o parameter object que é eu converter meus parâmetros em um objeto que ele faça sentido. Replace parameter method basicamente eu vou extrair todos os métodos do próprio objeto. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho um price eu tenho um preço eu recebo uma quantidade eu calculo um preço base eu aplico o desconto e esse valor é o meu preço total. Então se a gente prestar atenção o quanto eu estou aplicando o base price quantas vezes o preço do item só que o discount level que seria o meu desconto é o método da minha classe então eu não precisaria passar ele ali embaixo. Se ele está dentro da minha classe eu poderia chamar o discounted price direto lá dentro eu poderia chamar o discounted level dentro do discounted price. Então é isso que eu faço. Basicamente eu tirei uma variável temporária e eu estou chamando dentro dele eu só faço chamadas que são necessárias. preservar um objeto completo basicamente é extrair valores diretamente de um objeto. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho itens e eu tenho uma loja na minha loja eu posso adicionar itens. Eu tenho um método chamado contém que eu recebo um item só que para o meu find dado o olho na implementação do meu find ele recebe um nome um preço e uma data. Então o que eu faço aqui? Eu chamo item.name item.price e item.date. mas cara se isso tudo aqui faz parte do item talvez fosse melhor eu passar o item direto. Eu não preciso ficar passando parâmetros de necessidade. Eu não preciso decompor informações do meu objeto para passar. Se eu consigo passar o objeto completo eu só preciso falar para o meu método cara eu espero receber um objeto que responda esses dois métodos. E é isso que eu faço. Aí aqui para facilitar eu coloquei um igual igual eu fiz a implementação dentro da própria classe. É só um exemplo bobinho. Introduzi o parameter object. Basicamente eu vou criar um objeto que represente esses parâmetros que eu estou recebendo. Seria o caso um pouco mais próximo do... Seria um passo antes desse que eu acabei de apresentar. O que eu quero falar com isso? Eu tenho uma conta e eu adiciono uma cobrança. Ele recebe um base price um tax e um imported. Eu faço uns cálculos em cima disso se ele é importado ou não eu adiciono um valor qualquer e depois eu adiciono um total. Bem, como eu estou adicionando um total dentro de charges eu acho que eu posso chamar esse total de charges também. Então eu vou criar uma classe chamada charge que ele é a representação de todos esses meus parâmetros anteriores. Assim quando eu falo ad charge eu passo uma charge e não os valores base que compõem essa charge. E eu faço a parte de cálculo total dentro dele. Depois eu substituo ad charge recebe uma charge e lá em cima eu consigo fazer o cálculo em cima disso. Pronto. Eu simplifiquei. Eu não preciso saber o que é base price eu não preciso saber como ele calcula. O que me interessa é eu estou fazendo uma cobrança eu recebo uma cobrança. Adiciona calcula tudo. Large class classes grandes classes de 30 mil líneas 30 líneas quanto é? Não sei. Depende de vocês e da complexidade. Geralmente é o que representa uma classe grande? Variáveis de instância a torto e a direito você tem uma lista gigante de variáveis de instância. Eu tenho muitos métodos só que as pessoas tendem a achar que é eu tenho muito método público então a minha classe é grande. Não, método privado também conta, gente. Se vocês tem que começar a dar uns scrolls muito loucos para ver o que é só que ela está fazendo você tem que ir voltar para olhar os métodos provavelmente ela está fazendo mais do que ela deveria. Então ela tem mais de uma responsabilidade. O que eu posso fazer? Eu posso extrair uma classe quebrar meia classe em outras a mesma coisa do extract method eu posso substituir se eu faço verificações pelo tipo eu posso substituir ou por polimorfismo ou com estratégia. Extraindo classe. Basicamente eu vou tirar alguns campos e métodos da minha classe e chamar ela de outra coisa. Um exemplo aqui que eu tenho é o meu usuário. O meu usuário ele recebe e-mail, endereço, nome e o social number seria, sei lá. Eu não lembro qual é a tradução do social number então vai ficar por isso mesmo. Cada um deles tem um esquema específico de validação. Então digamos que aqui dentro tem uma lógica muito complexa são métodos grandes mesmo que fazem tudo. Por exemplo, do e-mail eu verifico se o e-mail ele tem uma rejex válida mas eu verifico se ele não é um e-mail temporário, por exemplo e eu faço uma requisição em outro lugar que não está dentro do meu sistema. Eu estou pagando uma API que verifica se ele é um e-mail temporário ou um e-mail comum tipo o Gmail. E assim eu faço para endereço eu verifico se é um endereço válido, se está dentro sei lá, a restrição é dentro do meu país então eu verifico se o endereço está dentro do meu país e assim por diante. Então basicamente é essa lógica. O que eu posso fazer? Eu posso extrair toda essa lógica de cada um deles e criar um validador já que eu estou validando cada um desses itens. E cada classe dessas ela vai ficar responsável por validar cada um desses itens. O meu usuário ele já não precisa saber implementação de validação de cada atributo que ele possui. Então o que eu faço? Eu só substituo a complexidade do código que está lá dentro pela chamada de classe passando algum parâmetro. Substituindo o tipo por polimorfismo Digamos que eu tenha um empregado e a gente tem vários tipos de empregado a gente tem o empregado regular, a gente tem o gerente e a gente tem o big boss. Cada um recebe um bônus diferente de salário. Só que aqui o que eu faço? Eu verifico o tipo e aplico o valor. Uma das soluções que a gente pode fazer é, cara eu posso aplicar o polimorfismo então eu crio uma classe chamada boss e uma classe chamada manager e deixo que elas implementem o método bônus e elas retornam o valor diretamente. Então eu posso fazer isso. Por padrão o meu bônus do meu empregado vai ser zero se o do meu gerente vai ser 800 e o do meu chefe vai ser 1500. Substituindo por estrategi segue quase o mesmo princípio mas aqui no cenário digamos que eu tenha uma autenticação. Se for senha eu verifico se a senha é igual a senha passada se for public Q eu verifico se a chave é pública e se for alfa eu verifico se ele autentica. Mas digamos que pô agora a de senha a gente está fazendo o two-step authentication então a gente tem mais um passo de validação. Eu vou ter que mexer nessa classe só no WAN. Eu estou alterando a minha classe só para alterar um trecho de código de uma lógica que não necessariamente deveria depender eu deveria depender. Então o que eu posso fazer? Eu posso extrair cada trecho desse dentro do WAN para uma classe própria de autenticação que é o que eu faço que seria substituto por strategy. Isso eu consigo alterar durante o tempo de execução então é zero problema tudo está chumbado é de acordo com o tipo que eu for passado. Então eu crio uma classe que ele é autenticação de password de public Q então qualquer alteração que eu preciso fazer nesse tipo de autenticação de cada uma eu faço individualmente sem quebrar o princípio de responsabilidade única e fazer alterações desnecessárias. São muitas pessoas cansadas. Basicamente é isso que eu fiz. Quer um copo d'água? Não, obrigado. É que eu falo aí eu preciso respirar. E basicamente aqui eu só chamo eu faço implementação e eu digo cara dependendo da estratégia que eu defini no meu tempo de execução aplica ela quando eu receber a chamada. E aqui na minha classe de autenticação eu chamo o user alph passando os parâmetros que eu preciso. Data Clumps. Basicamente alguma situação que vocês já devem ter visto no código de vocês é vocês estão escrevendo classes que sempre tem passando dois parâmetros juntos dois, três, quatro sei lá quantos for. Mas vocês sempre tem aquele conjunto de parâmetros que vocês passam. Tipo estou mexendo com uma API de mapa e eu sempre estou passando x, y x, y para cá x, y para lá. o que eu posso fazer? Posso chamar eles de coordenadas, certo? Esse é o meu problema. Eu estou chamando só de x, y e eu tenho que alterar em vários lugares possíveis. Eles estão aparecendo em muitas classes porque eu não dei nomes para eles então eu sempre chamo de x, y e fazem participação de múltiplos métodos. O que eu posso fazer? Cara, eu posso chamar esses componentes de extrair para uma classe x, y agora eu chamo eles de coordenadas ou eu posso fazer isso para uma classe ou posso fazer isso para introduzir um parameter object que é por causa dos meus métodos ou preserve whole object também em vez de eu chamar x, y. Basicamente é eu pego todo esse conteúdo e transformo em uma classe. Não tem muito para onde ir. Primitive Obsession às vezes a gente tem alguns campos da nossa classe que é, sei lá telefone e a gente começa a fazer manipulações de string em cima dele ou validações de número e ele não tem uma representação concreta ele é só um integer por exemplo ou eu tenho um e-mail também eu começo a trabalhar manipulações sei lá de string eu tenho range de valores eu começo a fazer lógicas dentro de tipos primitivos e eu começo a aplicar pequenas validações em cima deles o que eu posso fazer nesse cenário? Eu posso substituir o data o valor por um objeto ou introduzir para mirror object e preserve role object quando são usados como parâmetros o que eu quero dizer com isso? Replace data value if object é basicamente cara, vou extrair isso aqui para uma classe pego o meu objeto ele tem um comportamento jogo para uma classe nova substituir a classe ali pronto, resolvido então, digamos eu tenho um usuário ele tem um e-mail eu recebo o e-mail e eu valido o e-mail dentro dele eu lanço uma exceção se ele não for arroba e eu faço uma manipulação que é a string e dar um case que é basicamente eu tiro o espaçamento nas bordas e deixo ele tudo menúsculo para garantir essa lógica que necessariamente eu acho que eu poderia extrair para uma classe chamada e-mail e passar ela direto então, eu criei a classe e-mail e toda a lógica dele do meu tipo primitivo que antes era só uma string e eu estava fazendo manipulações ela vira uma classe com seu próprio comportamento então, aqui eu posso fazer o diabo a4 que eu quiser com o e-mail qualquer tipo de validação qualquer tipo de verificação já vai acabar, gente Tinge Preventors e Shotgun Surgery Shotgun Surgery é basicamente você dar um tiro e bate em vários lugares é quando eu faço uma alteração e ele começa a afetar todos os trechos de código dentro da minha base o que eu posso fazer? Move Field ou Move Method basicamente eu vou tirar de onde eu estou mexendo e colocar em outro lugar o que eu tenho aqui? eu tenho um telefone e eu tenho um telefone do meu usuário meu usuário ele recebe o telefone e um locale que seria o DDD DDI? acho que é DDI e dentro do meu usuário eu faço essa manipulação o que eu posso fazer? aqui nesse caso cara, isso aqui está aparecendo mais coisas do telefone então o ideal seria eu passar dentro para o telefone de volta e é o que eu faço eu jogo o Phone Code que é a minha constante de volta e depois eu passo direto o locale para ele e eu deixo aqui um 2S da vida que ele faz a manipulação para mim basicamente eu movi o que está dentro do usuário para dentro do telefone onde fizer mais sentido Move Method é a mesma coisa só que com o método e não com o atributo o campo Divergente Change é o oposto enquanto no Shotgun Surge eu dou um tiro e bate em vários lugares o Divergente Change é basicamente eu estou dando vários tiros no mesmo lugar que é eu faço várias alterações na minha classe por motivos diferentes basicamente eu estou quebrando o princípio único de responsabilidade o que eu faço? cara se eu estou mexendo várias vezes por motivos diversos Tract Classes são classes diferentes elas têm responsabilidades diferentes Couplers eu tenho o Feature Envy que é uma Feature Envy Josa e é intimidade inapropriada Feature Envy o que ele é? quando eu tenho uma classe que ela usa mais os dados de um outro objeto do que dela mesma é o Feature Envy basicamente eu estou chamando várias vezes um outro método do que chamando os meus próprios métodos por exemplo aqui eu tenho uma casa e eu tenho um quintal eu dentro do Yard World que é o meu método eu só chamo coisas relacionadas ao jardim então eu verifico se ele tem sei lá arbustos ou o gramado dele está muito alto e eu faço algum serviço em cima dele em nenhum momento eu me referencio a alguma coisa com relação a casa é só em relação ao meu objeto o que eu posso fazer nesse caso? cara essa lógica de Yard parece estar mais dentro do Yard do que da casa então eu extraio para lá e eu posso mover o campo ou extrair o método eu extraio o método geralmente é quando eu tenho vários passos e só parte da lógica faz sentido eu extrair o resto pode ficar dentro de casa na appropriate intimacy geralmente é quando eu conheço métodos ou campos internos de outra classe eu tenho uma ordem ela possui muitos refund payments refund payments pertence a ordem e eu chamo tudo que eu sei de ordem dentro de uma outra classe eu não deveria saber tudo isso basicamente eu coloquei setinhas porque ninguém vai ler porque eu não sei o que esse código faz porque eu não lembro é muita coisa então basicamente cada setinha dessa aqui representa uma chamada que eu faço tipo order.prepaid.alguma coisa eu estou sabendo lógica de ordem que eu não deveria saber cara deveria saber só a interface mais básica dela deveria saber a implementação o que eu faço aqui cara ou eu movo isso aqui de volta para a ordem ou eu crio uma outra classe dependendo da lógica que está sendo aplicada depois eu entro object-oriented abusers eu tenho temporary field e refuse bequest temporary field é quando às vezes a gente se encontra na situação de seta essa variável se essa condição se essa condição não for respondida a variável vai ficar new então eu tenho que começar a fazer esse tipo de verificação essa classe que eu pensei ter setado antes ela está new ou ela existe o que eu posso fazer introduzir um new object que ele vai ser uma representação do vazio ou eu faço a substituição do método por um objeto ou eu extraio uma classe para extrair o comportamento dependendo do nível do comportamento que está sendo aplicado introduzo new object eu tenho um post e eu procuro o post se ele não existe eu verifico se ele existe ou não e eu chamo o método publish bem se eu tiver que toda vez ficar fazendo um file de verificar se ele é nulo ou não é mais fácil eu extrair então eu posso criar um método chamado new post que ele é a minha representação do meu vazio e que ele faz a implementação do método publish que retorna vazio então aqui em cima é cara post faz um find ou ele retorna o objeto no post e eu chamo o post ponto publish eu não preciso fazer verificações de necessidade de está nulo ou não está basicamente é isso refuse bequest é é o cenário que eu tenho subclasses eu estou herdando de alguém e falo cara esse método aqui raise exception eu não implemento ou eu estou herdando de uma classe e eu uso só dois métodos e ela tem 30 ela tem uma interface de 30 pô cara está herdando só para usar duas coisas não vale a pena o que eu posso fazer substituir essa herança por um delegation aqui no cenário eu tenho a minha fila customizada e ela recebe de array e eu falo cara eu não implemento o método pop já quebrei e outra coisa o método array eu não faço ideia abrindo a documentação se alguém quiser me diz quantos métodos tem porque é uma penca e provavelmente no meu código eu só vou usar esses dois que eu criei então o ideal é eu delegar no caso aqui eu estou fazendo extend forwardable e delego o comportamento que eu quero que é o shift ele passa a ser o remove first pronto eu não preciso herdar herdar tudo que a classe a reimplementa mais fácil eu delegar para ela e quase acabando 3 minutos prometo dispensables rapidinho comentários quando eu falo comentários eu estou falando coisas desnecessárias do tipo método save você fala método salva não estou falando de lógica de negócio às vezes é sempre importante às vezes a gente entra nesse debate comentários são desnecessários por favor não põe não põe se for lógica de negócio do seu sistema se for regra de negócio desculpa mas evite comentários desnecessários do tipo cara esse método faz isso e na verdade o método não está fazendo aquilo fala o porquê você fez ele está fazendo aquilo ou aplique regras de negócio tente minimizar isso código duplicado tomar cuidado também porque a gente fala de dry e se a gente fica código duplicado a gente quer extrair tudo e faz uma abstração errada e dá cagada eu falo isso por experiência própria e não é do tipo meses atrás foi semana passada então tomar cuidado também com o código duplicado sempre analisar se vale a pena separar ou não lazy class é aquela minha classe que ela tem tão pouca coisa que ela adiciona mais um level de indireção então é mais fácil às vezes a gente quebrar ela e distribuir e a gente vai ter um pouco de quebra do single responsibility mas pelo menos eu não tenho um nível de indireção para uma classe que só está me fazendo perder tempo porque ela não faz quase nada data class getter e setter eu tenho uma classe que ela não tem comportamento ela só seta um valor retorna um valor pronto acabou ela não tem muita utilidade dead code é cara eu tenho aquela classe que nenhum lugar do meu sistema está chamando ele está lá parado só o teste dele passa ninguém está usando mata joga fora speculative generality eu acho que todo mundo já passou por isso pô se eu fizer desse jeito genérico quando forem fazer já está pronto é só criar uma nova classe só fazer alguma coisa e é claro que esse cenário nunca chega sempre vai ser aquela única classe que você fez um código super complexo galera eu sei que eu falei muito eu acho que uma galera que ficou boiando tem uma galera aqui que está com uma cara de meu Deus acaba por favor não aguento mais mas se vocês quiserem saber mais vocês podem abrir o Refactoring Guru ou Source Make eles tem uma lista de todos os smells todos os design patterns e eles tem explicação o Refactoring Guru tem exemplos de Swift JavaScript Java Python e Ruby então pode abrir lá que é uma firmeza e tem o site Refactoring do Martin Fowler que eles tem um post legal beleza eu quero saber mais o que eu posso ler Refactoring Improved Design of Existing Code do Martin Fowler que é o livro de Refactoring dele conhecido tem a versão de Ruby dele Ruby Science da FortBots que está gratuito eles tem todas as coleções de livros deles na verdade são gratuitos hoje em dia vocês podem procurar Practical Objectory and Design in Ruby da Sandy Metz porque Sandy Metz é amor e ah mas o que isso tem a ver com refatoriação cara você aprende a fazer o design do seu código melhor tipo você vai diminuir a frequência que você faz refatoriação você vai entender melhor porque fazer uma refatoriação ou como aplicar e o 99 Bodies of OOP que ela pega o problema da música 99 Garrafas na parede quebra uma e ela vai destrinchando e ela vai fazer tanto o processo do TDD quanto o de refatoriação e ela vai explicando porque as decisões dela tem mais coisa ah cara eu não gosto de ler livro livro só no Kindle e eu não gosto do Kindle porque está sem bateria eu quero abrir no YouTube beleza cara tem o Refacto caras, manos e pessoas que não se identificam nenhum dos dois desculpa Refactoring from Good to Great do Ben Orstein Get a With da Sandy Mads Workflows of Refactoring do Martin Fowler Refactoring Live Primitive Obsession que foi do Rails Conf em 2019 é bem bacaninha tem o Succession da Katrina Owen Terapeuta de Refactoring da Katrina Owen Paul Wants A Message é muito legal para quem vai aprender a mexer no Ruby Critic porque ela explica mais ou menos todo o princípio por trás daqueles gráficos que a gente vê e a gente sempre vê quando você rodar o Ruby Critic você vai ver que provavelmente tem uma classe que está lá em cima na ponta ela é complexa e ela foi mexida várias vezes e ela fala cara, é normal todo projeto tem isso não precisa tentar alterar ela para ela descer que geralmente é o core do business da gente Outer Little Things da Sandy Matthew também que ela fala tudo isso que eu falei só que ela fala melhor, mais rápido em 40 minutos Software Design do Martin in the 21st Century que é legal do Martin Fowler e claro a apresentação do Ed Milton Neves do Guru passado que é muito da hora eu recomendo vocês verem galera aceito feedbacks eu sei que eu falei muito, eu falei muito rápido e cara, pode ser sincero eu não gostei por favor nunca mais palestra eu aceito de boa e é isso eu passei o tempo eu não sei acho que ninguém tem perguntas pode fazer uma pergunta? vai? alguém quer fazer uma pergunta? acho que não vamos supor que você tenha que introduzir um ponto de smell propositalmente você sabe que aqui não é o smell por exemplo pode ser uma sei lá uma questão de performance você pegou um código lá que estava na plataforma e falou isso aqui é um negócio que é por alguma questão de performance você vai fazer um código mais procedural ou que você sabe que está que está quebrando algum desse princípio você colocaria um comentário no código para colocar isso como você que intenção que você daria no código para falar eu acho que a gente tem smell mesmo mas eu sei disso isso é proposital eu acho que dependendo do cenário seria eu acho que aquela situação do o peso entre um código claro e legível versus otimização tipo às vezes eu preciso fazer uma otimização em que eu não cara eu não tenho como deixar ele legível infelizmente sei lá eu preciso fazer uma query super recursiva complexa dentro do meu banco de dados eu não tenho que fazer isso como fazer isso dentro do Rails se tiver alguém me fala que eu preciso mas provavelmente eu não tenho que fazer isso de uma forma simples e intuitiva dentro da minha aplicação então cara eu vou ter que fazer um bloco gigante lá de SQL sei lá estou supondo eu posso justificar ali se ele está difícil de ler eu posso deixar o comentário explicando o que que basicamente deveria fazer qual é o processamento em cima dele é aquele peso do tipo cara eu tenho que explicar o porquê não o porquê da decisão às vezes às vezes é bom do porquê a gente está decidindo mas às vezes o que eu estou fazendo a ideia é vou trabalhar recursivamente aqui porque essa é a regra a minha ideia não é quando eu falo de comentário é não deixar coisas desnecessárias do tipo se amanhã alguém alterar e ninguém perceber aquele comentário ele é mentiroso ele não me agrega nada eu acho que a decisão seria cara esse código está cagado aqui ele está feio porque é questão de otimização e ele está fazendo isso e isso por isso é tentar sempre justificar o porquê você está fazendo alguma coisa eu deixaria eu deixaria um comentário só do tipo perdão pelo vacilo no MR mas eu deixaria comentário dentro do código para quem fosse consultar é cara essa minha query está fazendo isso aqui por isso por isso por isso é só justificar a decisão de negócio e não de implementação acho que seria isso não sei falei falei não disse nada mas ninguém não obrigado obrigado pessoal obrigado Aplausos